Super ansioso aqui pra dizer a vocês que um fã vai processar o Warner DC por causa de cenas cortadas do Coringa. Quer saber mais sobre isso? Então vou falar tudinho que era a opinião de vocês. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Tô esperando. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, recebi nesse exato momento uma notícia um pouco estranha, que eu nunca vi isso acontecer na história do cinema, mas que até a gente entende de certa forma. Quando a gente tá falando aqui de Esquadrão Suicida, uma das coisas que mais saiu foi tem muito pouco do Coringa do que foi anunciado. É, o próprio Jared Leto, ator que interpreta o Coringa atualmente, falou que tinha cenas suficientes pra gravar um filme solo do cara, mas, na realidade, tem pouco do Coringa no que foi para os cinemas. A gente sabe que Hollywood tá cheio de cortes, mas um cara, um fã, resolveu processar a Warner e DC por conta justamente disso. E eu vou ler um pouquinho aqui da postagem do cara sobre o ato do processo, por que ele vai processar, o que motivou ele a fazer isso. Deixa eu achar só aqui, porque eu tô no calor da notícia ainda. Eu não preparei nada, eu vou de cara assim. Ó, trailer de filmes são como cardápios de comida. Eles dão a vocês uma prévia do que vocês vão receber. Os trailers de Esquadrão Suicida exibem inúmeras cenas específicas do Coringa, e eu tive, é, pagar pelo filme todo só pra que pudesse assistir a estas cenas, cenas específicas, que a Warner Bros. DC tinham anunciado em seus trailers e comerciais. Essas cenas são quando o Coringa bate a cabeça na janela de seu carro, quando o Coringa diz, deixa eu te mostrar os meus brinquedinhos, quando o Coringa soca o teto do carro, quando o Coringa solta uma bomba com sua cara toda destruída e diz, tchau, tchau, nenhuma destas cenas estava no filme. Eu dirigi por 480 quilômetros para Londres, para assistir a estas cenas específicas, que elas tinham, que eles tinham explicado e divulgado em seus comerciais de TV. Eles não mostraram para mim na produção, ou seja, cortaram todas essas cenas. Ainda tiveram cenas, por exemplo, quando a Margot Ruby leva um tapão na cara antes de se transformar na Arlequina, quando ainda ela é a doutora, né, e tal. Pois é, tiveram muitas cenas cortadas, muitas cenas mesmo, e agora o cara vai processar, cara. Ele vai processar. Ele ainda disse que foi lá no cinema, depois explicou que tinha ido para assistir esse tipo de coisa, não encontrou, e se poderia ter o dinheiro de volta, e lógico, recebeu uma resposta negativa. Mas eu quero saber de você, o que você acha que está acontecendo? É a sociedade que está ficando mais exigente, ou é o pessoal que está fazendo tudo tão depressa, que é para mostrar, que é para anunciar, que é para conseguir mais fãs, ou não? O que está acontecendo? O que é que está havendo aí? Se o cara tem razão, ou se ele está levando tudo para o exagero? Eu quero a opinião de vocês, porque eu acho que às vezes eles estão fazendo a propaganda antes do produto ser finalizado, e às vezes estão metendo o pé pelas mãos, né? E fazendo, e mais o pessoal também, está indo para o cinema com muita expectativa, de coisas que não precisavam de tanta expectativa assim. Eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês. Eu tenho a minha, estou falando parte dela aqui, mas eu quero ouvir a de vocês. Enquanto isso, vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, e até a próxima e tchau. Poxa, processo. Poxa, processo.